Fórum Criminal É, tô aí na luta, né? Primeiramente, Deus Tô aí na luta pra poder ajudar o povo Deixa eu ver, é tanto fórum, ó É um fórum cá, é Justiça Federal de cá Entendeu? E G. Santos aqui É fácil, né? Vou lá, vou entrar aqui E G. Santos aqui Eu agradeço a atenção do Dr. Juiz Almir Pereira de Jesus E também, claro, os assessores E todos que me atenderam Pessoal do Ministério Público Todos vocês No ano de 1997 O juiz Almir Pereira de Jesus Assumiu a posse promovido por Antiguidade A titularidade da 12ª Vara Crime da capital baiana Onde permaneceu Até 2002 No período, atuou como juiz Substituto e atuou paralelamente Nos juizados cíveis Do Bom Fim, Liberdade e da Federação Em 2002 Assumiu a titularidade Da 12ª Vara Crime da capital Onde permaneceu até 2013 Neste período, foi convocado Diversas vezes Pela presidência Do Tribunal de Justiça da Bahia Para atuar como desembargador Substituto Ainda, em 2013 Atuou como juiz Substituto Na 1ª Vara Criminal de Salvador E na 2ª Vara de Execuções Penais Como juiz auxiliar Em 18 de setembro de 2013 Virou juiz titular Da 1ª Vara de Execuções Penais De Salvador Com mais de 36, 37 anos De efetivo serviço público Prestado ao Estado da Bahia Esse é O Dr. Almir Uma pessoa Que vem lutando Para dar oportunidade Para quem quer Realmente se ressocializar Um abraço Um beijo De G. Santos Muito obrigado